Olá, boa tarde pessoas, hoje nós estamos, né, boa tarde, dia do professor, então, Boa tarde, tipo Bonner, boa noite, boa noite, né, parabéns, iniciando a nossa live da Roda de Conversa, organizada pelo Núcleo de Design de Animação da UTF-PR, né, esse mês de outubro nós estamos recepcionando cursos de animação ou correlatos de universidades, né, que são cursos superiores, e a gente está nessa, nessa maratona, né, toda quinta-feira às 14 horas para conversar com vocês, para conhecer mais como que a gente pode realizar cursos, né, nessa área de nível superior. Hoje a gente está aqui com dois convidados, né, o Sérgio Nesteriuk, da Universidade Anhangui-Murumbi, e também é organizador do Cianima, e também o professor João Paulo Schlittler, da USP, falei certo? É, da USP também, organizador do Cianima, e os nossos professores da casa, o Marcelo Públio e o Marcos Arantes. Pessoas, sejam bem-vindos, hoje nós vamos começar a conversar, né, sobre os cursos, depois a gente vai também dar uma palhinha sobre o evento do Cianima, né, na sequência. E, então, por favor, João, seja bem-vindo, é, vamos iniciar com você, o que que você acha? Bem, obrigado pelo convite. Prazer também em conhecer o Marcos Arantes, encontrar o Sérgio aqui ao vivo, a gente mora na mesma cidade, estamos juntos, estamos só no remoto, o Marcelo eu conheci na França, agora estou vendo ele no Brasil, mas está mais longe que na França, hein? Verdade. E, bem, enfim, é, e aí eu, bem, acho que eu teria que talvez me apresentar um pouco, porque a gente vai falar de ensino de animação, mas eu não, na verdade, eu não sou um animador, então, dá pra deixar um pouco as coisas mais claras, e ao mesmo tempo eu sou, acho que eu descobri, quase com uma análise psicanalítica, assim, né, quem sou eu? Então, é, e conversando aqui, é bem apropriada essa, essa brincadeira, né, de quem eu sou, e porque é o curso de design de animação, inclusive eu fui olhar a live, eu também, é design e animação, daí eu corrigi, eu vi que é design de animação, aí eu vou pedir pra vocês depois me explicarem um pouco melhor, né, o curso, talvez, porque é exatamente sobre isso que eu iria falar. Ah, eu estudei arquitetura, mas trabalho com, na época, não tinha nome, a gente falava que, as pessoas falavam, o que você faz? Eu falava, ah, eu faço vinheta, ah, o que o Hans Donner faz, e hoje em dia ninguém mais conhece o Hans Donner, eu dou aula na USP, eu pergunto, antigamente, ninguém sabia o que era design no Brasil, nos anos antigamente, também, eu estudei nos anos 80, arquitetura, e nos anos 80, não tinha, cursos de design eram limitados, tinha no Rio de Janeiro, Escola Superior de Design Industrial, tinha alguns cursos, mas nas federais e estaduais também eram bastante limitados, a profissão, eu acho que tinha sido reconhecida ainda, inclusive, né, era no processo de estabelecer os cursos. Então, eu, como muitos outros designers, né, estudou arquitetura, né, estudaram arquitetura, inclusive, na FAO, o Fernando Meirelles, o Marcelo Machado, o Paulo Morelli, todos os alunos da arquitetura que montaram a O2, que é uma produtora de cinema, eles começaram com um grupo de animação no curso de arquitetura, esqueci agora o nome do grupo, o Marcelo me contou, eles eram nossos veteranos, inclusive, aí, eu comecei minha carreira um pouco por aí, na faculdade, né, fazendo arquitetura, interessado nessas coisas que não tinham nome, né, e aí, depois, tinha esse nome, a vinheta que o Hans Donner faz, vocês, talvez, não saibam quem é o Hans Donner, então, dão o Google, vai aparecer mais notícia da Carlos, dizendo que ele separou da Valéria a Vanessa, do que a verdadeira cara do designer que criou a identidade da Globo. E nós, na verdade, né, esse momento, meu, de calor ainda, que é a idade de, né, acho que é da maioria do pessoal da universidade, aí, né, eu tava no primeiro, segundo ano, tinha os caras mais velhos que fazem vídeo, tem produção independente e tal, eu quero estagiar com vocês, e eles, ah, a gente odeia a Globo, não sei o que, essa estética do Hans Donner de brilho, essa coisa da computação 3D, que não tem nada a ver, e não sei o que, e aí veio esse movimento do vídeo independente, então, esse era o discurso. Hoje em dia, eu reconheço, também, a importância do trabalho dele como design, e ser um dos pioneiros da computação gráfica no Brasil, aliás, com uma longa história que a gente pode contar, porque, na verdade, não se podia fazer computação gráfica no Brasil, na ditadura, a importação de computadores era proibida, porque queriam que desenvolvesse a indústria, era a indústria da, era a lei da informática, né, equipamento de vídeo as produtoras podiam importar, de computação gráfica, não. Animação, truca, podia trazer, era mecânico, graças a Deus só existia animação mecânica, mas isso foi um dos grandes desafios, então, as primeiras vientas de computação gráfica foram feitas através do investimento da Globo numa universidade, ou Rochester Institute of Technology, ou New York Institute of Technology, na verdade, a gente foi uns dois, e depois a PGI, que é uma, grandes produtores de efeitos, por Pacific Data Images, então, eles investiram numa produtora americana pra poder fazer as vinhetas, porque o vídeo podia trazer a fita, ninguém proibia carregar a fita, né, enlatado, o que mais tinha era enlatado na TV também, não tínhamos as séries de animação brasileiras ainda também, então, era realmente um outro tempo. E eu, então, comecei por essa profissão com vídeo independente, como, na época, eu sou radialista, eu tenho registrado como desenhista ilustradora, minha função na TV Gazeta, meu primeiro emprego, era de desenhista, e eu fazia as vinhetas, a gente fazia na mão, no Letra 7, e animava, na verdade, a forma de animar as coisas era ou animação tradicional, então, tinha o Dino Dinelli, que ele era o coordenador do departamento, eu, na verdade, eu respondia pra área de promoção, chamadas e cenografia, né, na estrutura da televisão, mas as televisões tinham uma área de animação, a cultura teve uma grande área de animação pra fazer as vinhetas, a TV Cultura, em São Paulo, a Globo fazia animação tradicional, então, as vinhetas do Hans Donner eram animações, e depois, inclusive, ele teve muita resistência à introdução da computação gráfica, a qualidade não é essas coisas, e não era mesmo, só que era boa o suficiente pra vídeo, o vídeo era baixa resolução, se a gente assistisse uma computação gráfica no cinema, era mais tosco que Tron, vocês dêem um Google no Tron original, e no final, vocês vão ver, até o primeiro exterminador do futuro. Mas a minha carreira toda, daí, até virar professor no 2004, quando eu comecei a dar aula como conferencista na ECA, foi como diretor de arte, designer, broadcast designer, nos Estados Unidos, que é o design para a TV, hoje em dia tem um nome, motion, então, hoje em dia é fácil, eu falo, o que você faz? Fazer motion design, todo mundo conhece, que vai além da televisão, porque antes a profissão era o designer da TV, então, a gente teve vários pioneiros aqui no Brasil, então, muitos eram animadores, criavam animações, publicidade também, então, existia toda, existia esse campo de trabalho, que era, que no começo era como animador, então, animadores animavam letreiros na truca, depois eu peguei essa transição, que a gente era designer eletrônico, usando equipamentos como ADO, ilhas de edição, e comecei a computação gráfica, daí a gente também não era animador, o pessoal da animação também nem entendia, tinha, foi meio uma transição, então, por exemplo, a publicidade, na época que a gente estava fazendo vinhetas, que eu comecei, então, por exemplo, a gente teve o Valbercio Ribas, que fazia a vinheta do Faber Castel, Daniel Messias, eram animadores, mas eu também, então, eu nem sabia que eu estava fazendo animação, meio que me toquei um pouco, por exemplo, a Gazeta que tinha um dia, que ficava animando as coisas, mas, na verdade, eu estava numa outra linha, e depois eu fui trabalhar no exterior, nos Estados Unidos, durante muitos anos, na TV a cabo, na HBO, no Discovery, e tinha equipamentos digitais de ponta, então, tive acesso às primeiras ilhas, o Harry, Henry, Flame, que eram computadores de um milhão, dois milhões de dólares, que a gente poderia animar no computador, mas não era acessível, no Brasil também tinha, e eu fui, inclusive, testador beta do After Effects, na verdade, eu tinha um, meu chefe era um ucraniano, muito rebelde, e aquilo era tudo controlado pela máfia do sindicato italiano, eram verdadeiros gangsters, eram uma maluquice mesmo, porque o equipamento era muito caro, eram corporações de ofício, então, ninguém queria que alguém aprendesse a tecnologia, só alguém da família, porque, senão, você ganhava muito dinheiro, se você sabia apertar aquele botão, então, os softwares começaram a democratizar, então, não se ensinava, então, ensino também, a gente tinha que aprender, tinha que pedir por favor, e tudo, as coisas eram fechadas, no Brasil era pior ainda também, porque se alguém ia saber operar equipamento numa produtora, jamais iria ensinar outra pessoa, porque ele estaria empregando o seu trabalho, e isso era uma coisa complicada, hoje em dia, a gente tem muito mais possibilidades de trabalho, de ensino, as ferramentas são acessíveis, e não existem só cinco canais para se trabalhar, então, aqui a gente está no StreamYard, a gente pode fazer vinhetas e colocar, então, é um outro mundo, virou realmente um mercado, e aí, isso eu fui, né, trabalhando, a gente trabalhava com animadores, então, às vezes, chamava, vou chamar alguém para fazer uma maquete, que a gente vai fazer um stop motion, para uma vinheta, vamos trabalhar com animação, bem, encurtando a história, a partir de 2004, eu tinha voltado no Brasil, estava trabalhando também numa produtora aqui, que é a Lobo, que é junto com a Vetor Zero, a Lobo é um estúdio de motion design, a Vetor Zero é um dos pioneiros de computação, que eu também conheço, trabalhei já nos anos 80 também, nesse movimento, cresceram, então, a computação gráfica, e surgiu a oportunidade da aula, como conferencista na ECA, na área de grafismo eletrônico, era a disciplina, que seria o começo do motion graphics, que era exatamente a minha área, e aí, depois, eu acabei fazendo um concurso, entrando na ECA, e para dar aula de motion, mas daí falaram, ah, você também tem que dar aula de animação, falei, como assim, dar aula de animação, não sou animador, não, mas tem um monte de disciplina, a gente tem uma vaga, mas a gente não tem professor, então você tem que ensinar animação, mídias digitais, no cinema, então eu estou no curso superior do audiovisual, mas ainda é um curso de cinema, em transição para o audiovisual, a proposta super moderna para a época, juntou rádio e TV com cinema, mas a cabeça de cinema era a animação, ah, não sei, isso daí é daquele professor que se aposentou, o Tassaro aqui, a gente vai homenagear, é aquela coisa que a gente não sabe, direção de arte, isso não existe, a gente está, nossos filmes são igual o Berrocha, uma câmera na mão, não existe direção de arte, a gente parou nos anos 80, antes, 60, e não vai, a Karma Kamurati não existe, entendeu, a retomada do cinema não existe, esse era um movimento no cinema, e a animação, então, era que nem ilustração, uma coisa inferior, como as artes visuais encaram, design, ilustração, ah, ilustração, isso daí é coisa, entendeu, burguesa, não faz parte da alta arte, não vai para a galeria, não vai para o museu, então, o espaço da animação no curso de cinema é bastante cruel, assim, na televisão até, talvez se entendam, seja diferente, inclusive para a de motion, então, foi sempre um momento assim, ah, mídias digitais, então, é uma proposta super interessante, muita gente no curso, assim, tentando modernizar, mas é uma transição, hoje em dia a gente tem um curso que agora realmente evoluiu, as coisas que estão muito mais em sintonia de ter essa ideia, e claro que a gente precisa repensar, mas já são 20 anos do curso superior do audiovisual agora, então, a ideia de produção audiovisual não é só rádio, não é só TV, cinema, como coisas separadas, então, também tem um pouco a ver com essa história, ah, vamos fazer vinheta para TV, é uma coisa pequena, então, as ferramentas, o curso de cinema era pequeno, eram só 15 pessoas, animação não era tanto um problema de custo, porque bastava comprar uma lata de negativo, embora dê muito, muito mais trabalho, mas você podia comprar uma lata de negativo, revelar, não ia quebrar um banco, daria para um orçamento de TCC, mas para fazer um TCC em negativo, era caríssimo, também tinha que revelar o filme, processar, então, havia várias limitações, hoje em dia, com uma DSLR, uma câmera de fotográfica, você produz um filme, ontem o Lazarete, falando no Clube de Cinema de Animação, nos contando da Oxberry, que ele tem, que daí trocou, não tinha câmeras, hoje em dia ele colocou uma câmera digital, então, as ferramentas foram também mudando, mas, então, meio chegando para agora, então, acho que foi, eu fui percebendo, assim, duas coisas no curso, então, essa modernização, e também tinha várias áreas afins, e a minha dificuldade, acho que tornou uma oportunidade, porque, mas eu não faço assim, eu não consigo entender, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, animação, grafismo, mídias digitais, depois veio direção de arte, mas aí eu mesmo, para mim mesmo caiu a ficha, falando design, que eu sou designer, são áreas do design, da criação de imagens em movimento, da imagem sintética, da computação, e da criação, então, desde a direção de arte, que você vai pensar e criar, o espaço, a mise en scene, as técnicas de animação, a narrativa animada, a animação mais técnica, a infografia, o Luiz Bolognese, que é diretor da História de Amor e Púria, ele, numa conversa que a gente teve, numa mesa na Cinemateca, ele falou, ah, eu venho da escola do institucional, e de certa forma, eu também, porque eu trabalhava em produtores independentes, então a gente tem que aprender de tudo, para explicar isso com vídeo, com animação, era uma coisa técnica, então, sei lá, essa coisa não é o cinema autoral, mas a gente tem que entender o assunto de uma pessoa, para explicar, seja sobre como é um reator físico, ou seja, como é assunto sobre antropologia, um documentário, a gente está procurando explicar, na história do Brasil, vou animar uma linha do tempo, coisas assim, então, ele foi uma grande escola, essa escola institucional, animação, tem um pouco isso, então, para ele foi uma escola, para mim foi uma escola, a gente aprender a lidar com áreas diferentes, então, o design tem isso, o design é de você conseguir entender um assunto novo, e pensar visualmente como explicar isso, então, para mim, a ideia hoje em dia, é a área de design audiovisual, então, o que temos? Direção de arte, animação, a parte de motion, animação, mídias digitais, interfaces, também animadas, design de interação, então, tudo entrou, assim, num guarda-chuva, que hoje em dia, acho que amadureceu, e o mais legal foi que em 2015, a animação não era mais distante, eu dava bastante coisa de stop motion, porque eu não tenho a técnica da animação 2D, 3D, eu sempre trabalhei com pessoas de 3D, eu faço meu trabalho de design, criar storyboard, eu entendo a técnica, mas trabalho em equipe, então, os alunos começaram a ficar muito, acabei vendo que tinha um interesse crescente de animação, parte dos alunos, e aí, TCC de animação, por exemplo, não era um TCC oficial, era considerado um TCC teórico, porque os TCCs práticos, vem com a herança de como o filme era caro, recebe um orçamento para a produção, então, são TCCs oficiais práticos, os TCCs teóricos, são as monografias, e animações se virem, então, o Renato Duque, acho que foi o Marco, em 2013, acho que em 2014, o filme dele, o Oceano, que ganhou vários prêmios, depois eu posso passar o link para vocês, eu não sei se eu tenho do filme, ele já tinha feito um filme, eles tinham feito a Clara à Lua com uma mesa de animação que a gente comprou da Sombra Chinesa, que a gente comprou do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, um laboratório, a gente tinha um espacinho, só tinha a mesa analógica, foram acontecendo essas coisas, daí ele montou um crowdfunding, ocupou o laboratório de edição com gente que ele contratou da escola da Unesp de Artes Plásticas, do próprio Departamento de Artes Plásticas da ECA, e aí montou uma equipe de 15 alunos, que ele pagou, ele conseguiu juntar 30 mil reais, pagou todo mundo, estagiários, para fazerem o filme dele, que ganhou vários prêmios, e montou-se com isso o Pequi, que é o Grupo de Estudos de Animação dos Alunos, que a gente realiza na semana de animação, e eu comecei a me interessar cada vez mais, comecei a participar de festivais, de congressos, por exemplo, eu conheci o Marcelo Público e o Anessi, também junto com essa história de conhecer outros professores, daí vamos, então conheci através do Forcine o Guilherme, a Carla Schneider da UFPEL, depois a gente foi conhecendo outros professores, a gente veio ser anima, e aí foi criando essa rede, o Sérgio aqui em São Paulo também já conheci, trabalhei na TV Cultura, depois, mais recentemente, em 2011, mês e 12, tinha o edital Anima TV, eu participei com os editais, o Sérgio, para mim, antes de conhecê-lo, eu conhecia muito bem, porque tem um livro dele de séries de animação, que eu acho muito importante, era o Guia de Como Produzir Séries, então também estava acontecendo, o Sérgio deve falar, talvez, do livro dele, estava meio acontecendo esse movimento de ter a série de animação, de ter um mercado e os alunos interessados, então hoje em dia a gente tem pelo menos um ou dois TCCs de animação dentro do curso do audiovisual, ganhando prêmios, então foi de certa forma, foi assim, de repente, você manda a animação dos professores, nossa, quanta gente vem nesse seminário, nesse encontro, e vem gente da Embi, vem dos outros cursos, aí assim, é muito legal, porque formou-se uma rede também dos estudantes aqui, que é legal, que eu vejo com os voluntários, o pessoal que está ajudando a gente também, que tem toda uma rede aí. Então, sei lá, isso é um pouco um resumo da animação dentro do curso do audiovisual, vai ter um pouco de sarcasmo do mundo do audiovisual, mas é a história, a gente vai contando o que a gente vem para contar. Mas sabe, João, que o teu panorama, de você ter uma disciplina dentro de um curso, ela é muito parecida com a nossa, porque a gente não tem, né, também, não tem um curso, né, mas a gente percebe que há uma demanda crescente, pessoas interessadas, a gente vê que o número de TCCs, de desenvolvimento de trabalhos, aumentou, então as pessoas se aproximam mais, né, então, eu acho que é um caminho que a gente está trilhando, e é muito parecido, claro que a tua escola é mais antiga, né, tem uma conceituação, assim, bem interessante, mas é que a gente às vezes sente um peixe, né, fora d'água, porque você fala, puxa vida, né, nós aqui no curso, e a animação, mas como você falou, o motion, ele é mais amplo, a animação, ela tem vários, módulos e áreas correlatas, né, então tem a cenografia, tem direção de arte, são coisas que são utilizadas na animação também, né, mas e eu me lembro que você falou das tuas três mesas de luz, acho que nós temos acho que duas, né, Marcelo, nós temos acho que duas ou uma funcionando, mas... Eu consegui mil reais do orçamento da escola inteira, eles compravam, tipo, 300 reais cada uma, três meses, tudo. Ai, nós queremos, queremos também, aumentar. Mas, assim, como é que a gente, como é que a gente pensa animação experimental num ambiente, né, onde você é minoria, né, e mais que você precisa criar essa base, né, para quem está na área da animação entender isso, né, então é difícil, sim, mas eu acho que também é prazeroso, né, quando você se encontra nessa área, né. O Marcelo também pode até comentar aí como é que a nossa batalha, né, aqui na UTFR. Bom, na verdade, assim, eu agradeço bastante a apresentação do João, fascinante a gente conhecer esse percurso, e é muito interessante também saber que você abriu o caminho no facão, né, e a gente aprende qual foi o caminho que você abriu também para a gente tentar seguir a mesma trilha e tentar desenvolver essa ideia da animação aqui no nosso curso, né, então essa, todo esse percurso, toda essa história para nós é fascinante e a gente aprende bastante com isso, acho que os problemas nas universidades eles são correlatos e a gente tem que aprender com os nossos colegas aqui quais foram as perspectivas e caminhos trilhados para nos ajudar. A gente percebe efetivamente uma demanda cada vez maior dos nossos estudantes, principalmente pela situação atual da democratização das ferramentas de animação e um maior entendimento graças às ferramentas digitais e que as pessoas começam a compreender toda a dificuldade do processo, mas que, assim, é um processo ao mesmo tempo mágico, mas viável, assim, existem caminhos e os alunos realmente, eles têm muita curiosidade para saber por quais os caminhos percorrer para chegar até lá. Então, eu agradeço enormemente, João, por todo esse esclarecimento, assim, você contou um pouco da história da computação gráfica brasileira, assim, faz a gente viajar no tempo e ter vontade de estar ali do teu lado acompanhando tudo isso, é visual, a gente consegue visualizar, retomar a ideia do Hans Donner, eu lembro de uma entrevista também, que ele falava, toda vez que ele chegava no lugar, as pessoas, a primeira coisa que perguntavam era da esposa dele, não se perguntava diretamente sobre a computação gráfica, né, mas, ele faz parte da nossa história da computação gráfica, da história televisiva. Eu passo agora a palavra para o Sérgio, antes, esqueci de falar, feliz dia dos professores para vocês, assim, é um dia fascinante, é a profissão, a melhor profissão que pode existir no mundo, assim, de pessoas que, se o nosso conhecimento é o nosso bem mais precioso, eu acho que o professor é aquele que pega o bem mais precioso e compartilha com todos, isso é muito legal, obrigado, professores. Eu passo a palavra para o Sérgio para apresentar um pouquinho a Enbi Morumbi e comentar também a história do livro, que eu estou bem curioso para saber sobre séries e animação e contar um pouco para a gente como é que chegou até aqui, como é que é o curso que ele trabalha na Enbi Morumbi e compartilhar um pouco com a gente. Então, boa tarde, muito obrigado pelo convite, participação do pessoal que está acompanhando, satisfação enorme sempre rever o João, espero que em breve em outras condições, João, salvo engano, nosso último encontro foi tomando um belo do show perto da sua casa. Agora ele vai ser perto da sua, porque o lugar fechou aqui. Pois é, que pena, era bom o show. E muito obrigado pela organização do evento, a Elis também, enfim, dando uma super força também com todas as questões do C.Anima, que eu tenho uma participação quase que lateral, porque, enfim, infelizmente, meu dia a dia, eu digo que é cronometrado, eu tenho uma série de funções burocráticas que me limitam em vários sentidos, então, muito bacana ter esses espaços e essas oportunidades. Não exatamente da mesma forma, mas, mais ou menos, como o João, eu cheguei pela animação um pouco por tabela, na verdade, a minha aproximação primeira foi com a área de games, de jogos digitais, então, ali nos anos 80, ainda, eu era um, se fala, bedroom coder, a gente pegava os jogos, hackeava, fazia modificações, então, pegava, sei lá, um Tetris, fazia o Tetris com três bolas ao mesmo tempo, com as raquetes tortas, mudava o som, etc., e eu sempre gostei muito, né, dessa parte de jogos digitais, tem até uma história pessoal mais longa minha, que eu não vou contar, mas que, eu literalmente quase morri por causa disso, e depois acabou sendo a salvação da minha vida, né, a gente, você foi sequestrado por hackers russos, alguma coisa assim? É, mais ou menos isso, minha mãe, um dia, a gente estava jogando muito tempo o Atari, acho que era um Atari, e a gente estava jogando muito tempo, e o dia estava bonito, ela desligou a energia da casa, a gente foi brincar no quintal, e eu estourei meu pulso, assim, e eu fiquei entre a vida e a morte, literalmente, assim, as probabilidades eram muito maiores de eu morrer do que eu viver, e não tinha celular, não tinha nada, e ir para uma série de facilidades, de felicidades, enfim, eu consegui escapar, e depois disso, muito pelo contrário, aí minha mãe passou sempre a estimular, né, eu jogava videogame, não deixava eu sair na rua, andar de rolimã, jogar bola, que as coisas que eu fazia antes, então, isso foi um ponto de virada, é engraçado pensar isso, né, mas foi um ponto de virada que eu deixei de ser um moleque de rua e comecei a virar um nerd, assim, né, então, e computadores pessoais, né, e tudo mais, meu pai engenheiro, né, então, eu comecei a programar e brincar com essas coisas, é, ganhei muito dinheiro vendendo jogos, numa época anterior à lei da informática no Brasil, que é de 98, e então, uma tia trouxe um drive externo dos Estados Unidos e a gente copiava os jogos e vendia, tinha um negócio muito bem organizado de pastinhas com catálogo, né, e aí todo mundo na escola comprava, o pessoal que morava em prédio, a gente vendia nos prédios, levava aquelas caixas de sapatos cheias de disquete e tal, e de fato, assim, eu ganhei um belo, belo, belo dinheiro com isso, porque os lugares de onde a gente comprava também faziam a mesma coisa, então, hoje seria considerado pirataria, mas, eu sempre, quando eu conto essa história, eu falo que eu fui, eu me considero um bem feitor aí da cultura dos games no Brasil, né, então, tinha um lugar que eu comprava lá na rua Clélia e eu revendia, copiava um disquete para o outro, não tinha HD, né, João, os primeiros computadores, então, o drive externo era a nossa mina de ouro ali, que a gente copiava os jogos de um drive para o outro e vendia, né, e eu ganhei muito, muito, muito dinheiro com isso mesmo. depois, né, eu queria fazer um, cheguei até a ver ciências da computação, etc., mas achei que não era exatamente isso, a gente estava ainda muito longe de ter um curso de jogos no Brasil, qualquer coisa, né, e, então, fiz rádio e TV, né, como o João, só que eu fiz na Unesp de Bauru, e, e no curso, timidamente, tinha algumas coisas de animação, ainda mais analógicas, e tinha acabado de chegar uma amiga lá no campus, e era muito difícil mexer ainda, né, com essa parte mais digital. Enfim, depois comecei a dar aula em 2000, né, em Bimorumbi, e, então, em 2000, eu entro no curso de rádio e TV, e em 2003, eu passo para o curso de games, né, que era a área que eu tinha pesquisa, enfim, e atuava ainda, né, a gente não pode nem falar de indústria hoje, naquela época, não era nem mercado, né, mas brincava, né, com as coisas que tinham ali, e, então, começo da aula em rádio e TV, em 2003, eu já vou de vez para o curso de games, que foi o primeiro curso, um dos primeiros cursos de games, na verdade, do mundo, assim, né, de design de games, foi criado em 2003, na Embi, e, aí, eu atuo nesse curso desde então, aí, já 17, 18 anos, né, e em determinado momento, a gente meio ligou os pontos na Embi Morumbi e percebeu que a gente já tinha muitas coisas de animação por lá, né, então, a gente já tinha as disciplinas de animação nos cursos de rádio e TV, depois surgiu o curso de cinema, mais tarde, que também tinha disciplina de animação, mas, fundamentalmente, nos cursos de design, né, e a Embi, ela tem, né, alguma tradição nessa área, né, de design, aí, é uma instituição privada aqui de São Paulo, mas, não acompanho mais isso, mas, por muitos anos, ela ficava naqueles rankings e melhor, escola de artes e design do Brasil, tal, né, então, tem uma tradição muito grande na parte de design, gráfico, digital, moda, né, e de 2003 para cá, principalmente na parte de games também. Então, a gente percebeu que a gente já tinha essa expertise, né, das disciplinas, tinha disciplinas de animação no curso de design desde os anos 90, então, a gente já tinha equipamentos, tinha softwares, tinha professores especializados, né, e aí a gente liga os pontos e fala, poxa, como que a gente não tem um curso de animação, né, e, num primeiro momento, a preocupação da instituição foi no sentido de canibalização, se esse curso eventualmente competiria com o curso de design, com o curso de design digital, com o curso de games, com o curso de rádio e TV, se poderia impactar, né, esses outros cursos, mas houve um entendimento de que não, né, então, em 2006, a gente, né, desenvolve o projeto pedagógico ali durante um ano, a gente, para esse projeto pedagógico, a gente olhou bastante referências de cursos, né, no Brasil, acho que nessa época só tinha o curso do pessoal de Minas, né, então, a gente olhou bastante para os cursos fora do Brasil, a Call Artes, o pessoal do Canadá, Vancouver Film School, o pessoal de, da Gobelã, etc., né, e, evidente, né, conversamos com os professores, com os profissionais de mercado, né, que a gente conhece por aqui, e procuramos fazer uma coisa que, dentro do possível, pegasse o melhor, né, dessas referências, evidentemente entendendo todas as diferenças que não são poucas, né, econômicas, financeiras, geopolíticas, etc., e, e aí a gente dá início ao curso, no começo, esse curso na modalidade tecnólogo, dois anos, né, e o curso permaneceu nesse formato durante dez anos, né, então, até 2017, né, a gente forma aí, acho que final de 2016, a última turma do tecnólogo, e em 2017, a gente começa na graduação, então, ao invés de dois anos, quatro anos, né, e, e com isso, agora a gente está chegando, no final do ano, a primeira turma do bacharelado, né, também era uma outra dúvida que a instituição tinha, se daria certo, ou não daria, etc., mas está dando certo, né, nesse sentido de ter turma, ter procura, ter alunos, né, então, ajudou um pouco a gente, eu acho que essas experiências prévias que a gente tinha, né, das disciplinas, dos outros cursos, e depois, essa experiência do tecnólogo, né, então, basicamente, a história da, né, do curso de animação na INBI é essa, né, a gente hoje já está num momento que a gente tem, por exemplo, professores dando aula no bacharelado, que foram alunos do nosso tecnólogo, né, então, que se formaram em animação e fizeram depois o mestrado, né, no nosso programa, teve um que fez em outro programa, enfim, e estão dando aula, então, acho que passa também por uma questão um pouco parecida com o que a gente viu em games, né, quando a gente começou o curso de games, não existia muito também professores da própria área, né, então, às vezes você pegava uma pessoa que era de computação, alguém de artes plásticas, né, tem um lado muito bacana nisso, né, a gente tinha uma professora que dava aula de mitologia, era uma senhora que tinha 80 anos de idade, né, e essas coisas eram muito legais, né, mas, em alguma medida, em algum momento, eu entendo que é legal combinar isso com, com esses, com essas novas gerações que já tem uma formação mais específica, né, então, pegar em games, quer dizer, né, só para exemplo, um programador, né, alguém que programa, sei lá, um site qualquer, ou um software para uma empresa, não é exatamente a mesma coisa que programar para games, ainda que use até, eventualmente, a mesma linguagem de programação, mas são maneiras de ver, de pensar e de trabalhar diferentes, né, então, em animação, a gente está nesse momento agora, né, de, de, de uma atualização, assim, de corpo docente, né, e talvez aí, de uma maturidade do curso aí, no bacharelado, né, a universidade tem uma infraestrutura boa, até por conta dessa questão do curso de games, então, boa parte dos laboratórios, equipamentos, alguns softwares também são compartilhados, né, então, grosso modo, a gente pode pensar que games é um tipo de animação, né, uma animação interativa, né, então, isso também ajudou bastante na, na implementação do curso, tá, eu passei um link de um dos, dos nossos trabalhos, né, acho que no primeiro, foi no primeiro, né, Johnny, o Se Anima, que a gente teve a amostra, né, de, de trabalho. no primeiro a gente teve a amostra. É, aí ali, ali a gente fez, fez uma sessão maior, acho que tinha quase uma hora, né, dos filmes, né, e, então, eu separei um mais curtinho, assim, que foi um que foi bem, é, evidente, né, a gente tem casos, né, digamos, muito legais, tem casos que o resultado, às vezes, não fica tão legal também, né, então, a gente aprende com ambas as, as situações, né, a gente, parte de uma situação que a gente tem um perfil de aluno que entra muito igual, muito parecido, né, quer dizer, eles não têm necessariamente uma formação anterior, uma afinidade com animação, né, assim, afinidade que eu digo no sentido da, da prática mesmo, né, e, às vezes, os resultados lá no final saem diferentes, então, isso é importante para a gente tentar identificar onde que a gente errou, né, nesse meio do caminho, né, mas tem alguns casos, assim, que a gente tem, tem, tem bastante orgulho, assim, né, tanto do, dos trabalhos como dos alunos, né, a gente tem, tem um, um dos nossos alunos, né, o Bruno Ranzagic, né, que até trabalhou na Vetor, agora, né, Johnny, uns cinco, dez anos atrás, e, e ele, assim, é, ele participou de um processo de seleção da Pixar, ele tinha 40 mil candidatos, eles iam contratar quatro pessoas, ele ficou entre os dez, assim, que foi fazer entrevista em loco, tal, 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 né, então, tem alguns casos, assim, que a gente tem, tem, tem muito orgulho, né, mas a gente também entende que, é, em última análise, é uma opção de cada aluno, também um pouco essa questão da carreira, e isso é um pouco uma, não uma crise, mas uma coisa que a gente sempre discute no curso, e aí, quando a gente trabalha com essa parte mais burocrática, de projeto pedagógico, etc., que é a questão do perfil do egresso, então, a gente vê que a animação, né, às vezes, está mais próximo das artes, às vezes, mais próximo do design, às vezes, mais próximo da comunicação, e mesmo no mercado, né, são tipos de animadores, visões de mundo, muito diferentes, né, e, às vezes, a gente tem, a gente tem até, eu acho que, um perfil de aluno, que é muito mais interessado em trabalhar num estúdio de animação, do que de ser um realizador autoral, né, então, é, né, a pessoa, ela não tem o objetivo, a pretensão de ser um, um diretor famoso, que vai, vai participar de festivais, etc., né, então, a gente tem um perfil de aluno, digamos, mais próximo, talvez, do design mesmo, que é a pessoa que quer, quer ter bastante domínio, né, das técnicas, da ferramenta, dos princípios de animação, e, digamos, o sonho da vida da pessoa, não é ganhar o festival de adesivos, não é trabalhar no estúdio legal, né, então, isso é uma coisa que, enfim, a gente, com o tempo, também, passou a entender melhor, né, então, que é uma escolha, em última análise, de cada um, né, essa animação é a do Guto, né, então, o Guto é um desses casos, né, alguém que chegou no curso, assim, não sabia animar, e, do tecnólogo ainda, né, e ele resolveu fazer o TCC dele sozinho, né, e aí a gente analisa uma série de fatores para o TCC poder ou não ser feito sozinho, então, o desempenho do aluno na, nas disciplinas, né, a gente faz uma reunião com os professores, e no caso do Guto, a gente apostou, conversamos com ele, ok, você pode fazer sozinho, né, a gente tem uma estrutura do curso, enfim, não dá para mostrar grade, essas coisas aqui agora, mas depois eu posso conversar melhor, mas, todo semestre, a gente tem um projeto, né, que é um projeto, a gente chama de projeto interdisciplinar, né, tem lugar que chama de projeto integrado, projeto de semestre, né, então, que é algum tipo de filme que os alunos fazem no final do semestre, e que, na medida do possível, as disciplinas, né, no eixo horizontal daquele semestre, conversam entre elas, né, então, no tecnólogo, a gente tinha, por exemplo, um semestre, eles tinham que fazer um comercial para uma ONG, então, a ONG, a gente já assumiu um compromisso de que, olha, se não ficar bom, você não usa, então, não tem nada a perder, mas seria mais próximo, digamos, de uma situação de mercado, de você ter um cliente, né, que tem que prestar contas para esse cliente, então, você tem que fazer reunião, briefing, tem que, a ONG tem que aprovar, e tal, e tal, e tal. Então, eles vão, desde o primeiro semestre, agora, até o sexto, né, desenvolvendo um projeto desse, a cada semestre, né, e, em paralelo, eles vão trabalhando também os portfólios individuais, então, a gente percebe alunos que, às vezes, também já, ah, eu quero trabalhar com 3D, já do primeiro semestre, e, enfim, ele se esforça muito mais nas disciplinas de 3D do que das outras, né, tem outros alunos que, às vezes, o contrário, ele chega com uma ideia, ah, eu quero 3D, e depois descobre que gosta mais de 2D, ou de stop motion, e aí, eles vão juntando também esse portfólio individual, que a gente percebe que é uma coisa muito importante, né, nesse momento deles procurarem aí o trabalho, o emprego depois da faculdade, né, o diploma, ele não é um diploma como é num curso de medicina, ou de direito, né, que é obrigatório, né, então, na ponta ali, quando alguém vai contratar, ele pede para ver o portfólio, então, a gente também tem essa preocupação das pessoas terem esses portfólios, portfólios individuais, e o Guto é um desses casos legais, porque ele optou por esse caminho mais autoral, digamos assim, teve essa ideia do curta dele, que dialoga um pouco, faz uma homenagem até o filme do Marcos Magalhães, o Animando, né, e ele fez esse filme, a gente é muito orgulhoso dele, porque foi a primeira animação, né, de estudante latino-americano a ser selecionado, para a Nessi, então, a Nessi é o principal festival de animação do mundo, assim, né, é o mais, pelo menos o mais, é o dos top quatro, assim, né, em termos de prestígio, de respeito, né, acho que a Nessi, o Taua, o Animamundi, e, acho que, Hiroshima, o Nagasaki, né, Hiroshima, do Japão, né, então, são os quatro festivais, por exemplo, para a seleção de Oscar, e essas outras coisas, são os que mais pontuam, mas também são os festivais que mais têm prestígio entre a comunidade dos animadores, né, e essa animação do Guto foi a primeira animação, né, de um estudante da América Latina a ser selecionado para a Nessi, em, sei lá, mais de 40 anos de festival, qualquer coisa assim, então, aí, eu acho que da minha fala deu, aí, depois a gente pode ir abrindo mais para diálogo, mas eu encerro com essa exibição, então, se vocês, não sei se é melhor vocês streamarem, né, por aí. Sim, eu vou pedir para o Madu compartilhar a minha tela, perfeito. Obrigado, Madu. Obrigado, Madu. 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 Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?